Música É muito importante no consórcio aqui do Vale de Quilissá, desses municípios unidos, para que a gente possa, dessa maneira, a gente resolver problemas que existem em comum. Então, nessa questão aí do que se perguntou do saneamento, é muito importante, você viu aí o doutor Cício da SEDU falando aí, que inclusive já marcamos uma reunião com ele, do dia 8 ao próximo, para que a gente entre em maiores detalhes, para que a gente possa, dessa maneira, conseguir benefícios para o nosso povo. Por exemplo, Laje, nessa questão aí, a gente já tem emendas hoje para calçamentos, mas não tem a parte do saneamento. Então, a gente está até com receio de ter que calçar ruas, para depois ter que abrir essas ruas para colocar o esgoto, coisa desse tipo. Então, a gente já vai levar lá para o dia 8 essas questões. Então, é muito importante que a gente se una em torno de problemas comuns, para que a gente possa, dessa maneira, ter mais força e realizar nossos objetivos. O tema abordado aqui hoje, praticamente com muita eficácia, foi a questão dos resíduos sólidos. Muito mais que diminuir a produção desses resíduos, necessitamos, e aí não dá para você deixar de tocar nessa situação, da responsabilidade que o poder público tem em criar leis mais sólidas, capazes de sanar ou, quem sabe, minimizar esse problema. Com certeza. Nós, inclusive, lá em Laje, estamos sofrendo muito com essa questão aí dos resíduos. Lá, por exemplo, o nosso aterro lá está já lotado, já tivemos que licitar aí tratores para poder abrir novas valas, e hoje já está praticamente inviável a gente colocar mais lixo lá. Então, com a questão do consórcio, agora a gente vai fazer aterros comuns aqui, e que até 2014 a gente tem que resolver esse problema de uma vez por todas. Então, nesse sentido, a gente tem trabalhado já, e vai, nesse mesmo dia 8, a gente também já vai entrar nesse detalhe, para que a gente, juntos, esteja mais forte para poder conseguir esse objetivo de sanar esse problema. Olha, foi assim uma promessa minha de campanha, certo? E a abertura do Centro Cirúrgico de Laje, o Antônio Brito, deputado federal, também ligado à saúde, ligado à Fundação José Silveira, que cuida da saúde, também se comprometeu comigo, lá em Giripontes, em ajudar a abrir esse centro cirúrgico. Então, a gente tem corrido, feito orçamento, fizemos três orçamentos já, para a gente reabrir o centro cirúrgico. Ontem teve lá em Laje, o doutor Andrés, né, que é da regulação, inclusive aqui de Mutuípe, o doutor Silvio, que é da Fundação José Silveira, e a esposa do ex-prefeito de Amargosa, Evalmin Sampaio, que também é da DIRIS, né? Então, estiveram lá nos visitando, viram as instalações, que estão em más condições, e a gente continua batalhando para a gente fazer esse reparo que a gente ficou de fazer. E o pessoal até aconselhou que deveria primeiro fazer, melhorar aquela parte dos leitos, que mesmo fazendo o centro cirúrgico, quando tirar da cirurgia, colocar para o leito, corre perigos também, certo? Mas a gente vai ter uma reunião sexta-feira com o doutor Silvio, a gente foi uma promessa de campanha, certo? A gente, há uma necessidade muito grande, a gente reabriu o centro cirúrgico, e a gente está firme nesse propósito. Vamos, sexta-feira, para essa reunião, com um propósito, assim, bem definido, para a gente conseguir aquilo ali. Sola, que é o secretário estadual de saúde, já trabalhou também, Margoza, conhece a realidade do Vale do Jigriçá, a realidade da saúde. O grande gargalo da gestão de Miram hoje é aquele hospital e, sobretudo, o centro cirúrgico? Eu não digo nenhum centro cirúrgico ou hospital, é a saúde como um todo. Você vê que hoje, a gente, como não pode fazer cirurgia, não tem todas as especialidades, falta lugar de fazer exames. Então, hoje, a gente continua vivendo como estava vivendo na questão de transporte. Saúde vivendo de transporte na questão de exames, exames e cirurgias. Então, hoje, tem dias que a gente manda três carros para Salvador, tem dia que, três dias por semana, vai um micro-ônibus, certo? E, dessa maneira, não pode ficar. A gente está dando suporte, a gente recebeu o hospital com dois médicos, os PSFs, os sete PSFs, sem nenhum médico, certo? Hoje, nós temos doze médicos no hospital, certo? Trabalhando um turno de vinte e quatro horas e outro turno de doze horas, certo? Os sete PSFs, todos com médicos já, certo? Então, a gente está trabalhando no sentido de, tendo os PSFs, as pessoas vão para os PSFs, fazer muitas coisas que hoje estão fazendo no hospital, então, o pessoal tem que voltar para o PSF. Estamos também construindo, vamos construir três PSFs, já o recurso já está na conta, três PSFs, para que a gente possa, dessa maneira, conscientizar o povo, para que determinados atendimentos tem que ser feitos no PSF. E, dessa maneira, melhorar a situação do hospital para não haver aquele fluxo que existe. Então, é um problema grande, mas a gente está aí, não vai se omitir, estamos junto do povo, dizendo que, se não der para fazer agora, a gente faz daqui a pouco, mas não vai fugir das responsabilidades. Tem muito paciente de São Miguel das Matas, atravessado aquela situação complicada da rodovia, e aí também, a situação dessa rodovia BA 539, São Miguel Laje, que os dois municípios precisam se empenhar, e as forças do PT precisam colidir para a construção daquela rodovia e facilitar esse acesso? Eu até pensei que você fosse falar, perguntar sobre se estava vindo gente de São Miguel para fazer a construção, usar o hospital de Laje. Então, vamos começar por aí. Você tem uma pactuação pequena, hoje, com o São Miguel, mas a gente faz dez vezes mais, certo? A gente tem com Jaguarip, pequena, a gente faz dez vezes mais. Essa semana teve um carro que foi para Salvador, e só tinha gente de Jaguarip, certo? Então, a gente, o hospital de Laje também, até parece que é um hospital regional, certo? Então, mesmo naquela dificuldade, o povo vai para lá para lotar o hospital em busca de sanar seus problemas, e a gente não vai negar. Mas a gente também tem que colocar, dar os devidos valores. Se a gente for justo receber mais uma pactuação maior, a gente vai ter que receber, que a gente também vive, né? Recebe uma determinada quantia e não pode investir mais do que essa quantia, certo? Então, voltando lá para a questão da rodovia, a gente, o ano passado e o ano atrasado, a gente foi duas vezes, três vezes para Salvador, pedimos em conjunto aí com o pessoal de São Miguel, mas não foi o pessoal da prefeitura, naquela época eu não era prefeito também, a gente foi com o pessoal do PT lá, foi com o Carlinhos também, solicitamos lá o secretário, ele falou que não havia ainda no orçamento essa possibilidade, que poderia ficar para esse ano. Então, esse ano, eu ainda não tive condições de sair para... Fui para Brasília, né? Fui para Brasília, fui algumas vezes para Salvador, mas não tive uma agenda ainda com o pessoal de São Miguel, dali para a gente... E até o pessoal do território aqui, para nos fortalecer na busca dessa estrada. Mas a gente, dentro, em breve vai fazer. Estou sendo muito absorvido na montagem do governo, com o povo também me requisitando muito, querendo falar com o prefeito, muitas questões de emprego, de transporte, certo? Então, eu agora, nesses 15 dias, eu devo diminuir isso aí, e eu devo correr atrás e usar a autoridade de prefeito para conseguir essas coisas. Vou convidar o pessoal de São Miguel, prefeito e as lideranças daquela região, para que a gente possa, juntos, cobrar do governo do Estado essa situação aí, de a gente conseguir aquela rodovia. Com certeza, Roby. Você sabe, né? O pessoal da Multicom foi quem passou esse tempo todo aí no município, com obras, certo? E ajudaram o nosso adversário maior, né? Nessa campanha. E mesmo assim, ganharam a licitação. Está havendo algum problema aí ainda que houve no edital, para ver se vale ou não vale. Mas a... Alguma empresa recorreu? Recorreu. Teve empresa que recorreu, certo? Mas, é assim, quem ganhou ali, leva, certo? Se o recurso não for aprovado, a gente vai ser o tempo todo assim. Quem ganhar, ganhou. Muitas pessoas não entendem até isso, né? Pensa, poxa, mas é Miran, deixou uma pessoa que foi contra ganhar. Não é assim. Então, está lá para todo mundo. A gente lá, nessa hora, não tem essas tendências, né? Pode perguntar até aqui aos adversários, na época, que a gente não tem ingerência nenhuma naquele momento ali. Então, eu gostaria que a pessoa que ganhasse, que fizesse tudo direito, que se faça pelo menor preço, né? Que faça o melhor serviço, certo? Mas, se alguém que é adversário ganhar, a gente, infelizmente, não pode fazer nada e não vai burlar também a lei. Criativa. 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 Criativa.